Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Jesus ora no Horto e Sua Sangue QUARTA-FEIRA, QUINTA SEMANA DA QUARESMA Então foi Jesus com eles a uma herdade, que é chamada Getsemane . O Filho de Deus, para nos ensinar o modo de orar, pede no Horto a seu Pai divino, que o em cima de beber o cálice de sua paixão, com resignação, porém, acrescenta que se conforma em tudo a divina vontade. Prostra-se com a face na terra, e é tão grande o temor, o aborrecimento e a tristeza que lhe sobrevêm pela previsão dos seus padecimentos e da nossa ingratidão, que chega a suar sangue vivo. Ah, meu pobre Senhor, se eu menos houver pecado, vós menos teríeis sofrido. Primeiro. Fim da que foi ação de graças depois da Ceia, Jesus sai do cenáculo com os seus discípulos, entra no Horto de Getsemane e se põe em oração. Mas, aí! No mesmo instante assaltam-nos juntos grande temor, grande aborrecimento e grande tristeza. Com o coração oprimido pela dor, o nosso Redentor diz que a sua alma bendita está triste até a morte, tristes ter, anima-me a usc e a mortem . Jesus quis que então lhe fosse presente aos olhos toda a funesta cena dos tormentos e opróbrios que lhe estavam preparados. Na Paixão, estes tormentos afligiram-no um após outro, mas ali no Horto vieram cruciá-lo todos juntos, as bofetadas, os escarros, os açoites, os espinhos, os cravos e os vitupérios, que depois deveria sofrer. Submisso, aceita-os todos, mas, aceitando-os treme, agoniza e ora. Mas, meu Jesus, quem vos constrange a sofrer tantas penas? Constrange-me, responde, o amor que têm os homens. Ah! Que assombro devia causar no Céu houver a força feita à fraqueza? Um Deus aflito. E para quê? Para a salvação dos homens, suas criaturas. Naquele Horto foi oferecido o primeiro sacrifício, Jesus foi a vítima, o amor, o sacerdote o ardor de seu afeto para com os homens foi o fogo sagrado que consumiu o sacrifício. Pater-me, se possibilis ter, transeate amicali que existe . Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice. Assim ora Jesus, meu Pai, se é possível, isenta-me de beber este cálice tão amargoso. Mas Jesus ora assim, não tanto para ficar isento, como para nos fazer compreender a pena que padece e aceita por nosso amor. Ora sim também para nos ensinar que nas tribulações nos é permitido pedir a Deus que nos livre, mas ao mesmo tempo devemo nos conformar em tudo com a vontade divina, e dizer o que ele disse, Verão tamem non sicute ego volo, sed sicute tu . Segundo São Mateus, 26,39, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu. Sim, meu Senhor, por vosso amor abraço todas as cruzes que me queiras enviar. Vós, embora inocente, padecestes tanto por meu amor, e eu, pecador como sou, depois de haver tantas vezes merecido o inferno, me recusei a sofrer para vos agradar e obter de vós o perdão e a graça. Non sicute ego volo, sed sicute tu, seja feita não a minha vontade, mas, sim, sempre a vossa. Segundo Procidite superterrum . Durante a sua oração, Jesus prostrou-se com a face em terra, porquanto, vendo-se coberto com a vestidura sórdida de todos os nossos pecados, parece que se envergonhava de levantar os olhos ao céu. Ó meu amado Redentor, não me animaria a vos pedir perdão de tantas injúrias que vos fiz, se as vossas penas e os vossos merecimentos não me dessem confiança. Eterno Pai, respire-se em facente e institui ponde os olhos no rosto de vosso Cristo. Olhai, não para as minhas iniquidades, mas para esse vosso Filho dilento, que treme, que agonizei sua sangue a fim de obter para mim o vosso perdão. Vede o entende piedade de mim. Que? Jesus meu, não há nesse jardim para vos suplicar nem algozes, nem açoites, nem espinhos, nem cravos, que é então que faz correr o vosso sangue. Ah! compreendo agora, não foi a previsão de vossos tormentos próximos a causa de vossa aflição, pois espontaneamente vos oferecestes a sofrê-las. Foi à vista de meus pecados, eles foram o cruel lagar que fez correr o sangue de vossas sagradas veias. De sorte que não vos foram desumanos os algozes, nem cruéis os açoites, os espinhos, a cruz, os pecados, desumanos e cruéis vos foram, ó meu dulcíssimo Jesus, os meus pecados, que tanto vos afligiram no orto. Se eu menos houver pecado, menos houveres vós padecido. Eis então, ó meu Jesus, como correspondi ao amor que vos trouxe a morrer por mim, não fiz mais que ajuntar novas penas e tantas outras que tivestes de sofrer. Ó meu amado Senhor, pesa-me de vos ter ofendido, sinto dor, mas não bastante, quisera conceber uma dor capaz de me tirar a vida. Ah! Pela cruel agonia que sofrestes no orto, dai-me uma parte do horror que tivestes de meus pecados. Se outrora vos afligi por minha ingratidão, fazei que vos agrade daqui em diante por meu amor. Ó Maria, Mãe das dores, recomendai-me a vosso filho aflito e triste por meu amor. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai por nós! San Pio X, そう